Eu queria prestigiar e aprender com vocês, tá de parabéns E é um mundo que eu quero conhecer mais, que é esse mundo do YouTube, que eu ainda sou muito fraco Falou Bruno, obrigado, e o Bruno também me deu oportunidade E aí rapaziada do acelerador, cadê o respeito? Silêncio! E aí rapaziada, por favor, só mais um minutinho aqui Que nós temos aqui duas figuras importantíssimas aí do nome do motociclismo Então eu acho que é uma falta de respeito A gente podia dar uma atenção pra eles aqui, que a gente vai ter o dia inteiro aqui pra fazer bagunça, acelerar E aí? Tá surdo? E aí meu brother? Dá pra dar um tempo aí, por favor, do acelerador, sem querer ser mal educado? Mas o mal educado tá sendo você, meu Por favor, vamos respeitar aí Pode ser? Então assim, Bruno Corano Não vou falar que ele é o dono, mas ele que é o idealizador da motociclismo Que é uma super escola E hoje conta com o Alexandre Barros como instrutor Então, quer dizer, os melhores do país estão lá E é lá que é o lugar da gente acelerar, da gente aprender E ele me proporcionou a conhecer a pista de lá em Mogi, Iguaçu, né? Velocitar Uma pista fantástica E tem regras E se o cara não obedecer E é que nem ele falou A Honda Cup Junior Honda Junior Cup, né? Hum, desculpa, Giovana Traz pra essas crianças disciplina Comportamento Em todos os sentidos Alimentação Como tratar as pessoas E o Bruno Que tá proporcionando tudo isso aí Que é uma iniciativa Que não é barata E ele com a Honda O apoio do Cachorrão também É uma categoria aí que vem crescendo E gostaria que vocês conhecessem ali no box da Honda School Ao Tamburro E é isso aí Traz o macatão da Gigi aqui Como assim? Salve, Fernando Boi É, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma reforçada aqui Pessoal da moto aí Por gentileza Só dá uma segurada aí Nessa aceleração aí Por gentileza Para que possamos entender O que tá sendo falado aqui Beleza? Isso E convidar o pessoal A chegar um pouco mais aqui ao palco Por gentileza Isso Pessoal, galera Chegando aqui um pouco mais ao palco Por favor Vamos lá Tiozão Completando aí Então é isso aí Vamos com Completar, vai Então só tenho a agradecer Bruno Corano E se existe Superbike Que hoje da maneira que é É por culpa dele E ele tá incentivando Essa molecada aqui Que é demais isso A gente Sabe Várias emoções A cada corrida É uma emoção mais forte E as crianças se dedicando E foi o que ele falou Quando não quiser parar Não vai parar Vai parar Porque ali ninguém tá forçando a nada Como a Gigi Nunca cheguei pra ela Falei Anda nessa moto Ela que sempre me encheu o saco Eu quero andar Eu quero andar Agora quer andar de bequim Mas ela não alcança o pé no chão ainda Entendeu? Então Mas a próxima moto dela Vai ser a bequim E é isso aí Cachorrão Muito obrigado Ela quer essas três motos Na garagem dela Ela é modesta Mas é isso aí Então isso aqui É um exemplo Que nós estamos dando hoje aí Com a presença Dessas figuras aqui Que se Perderam o dia de descanso Deles pra vir aqui Pra prestigiar vocês também Né Esse aqui realmente É o maior encontro De motofilmadores do mundo Não sei se o Bruno sabe Nós estamos aí No Guinness Book Fizemos a inscrição E vamos entrar pro livro Certo? É E vai ser sorteado um track aqui Quer falar rapidinho, Bruno? Bom Eu nem sabia que ia ser sorteado um track day Mas se você acertou com a escola Tá valendo E eu não sabia que Que o evento ia participar do Guinness E tudo mais Mas foi o que eu disse Eu acho isso super bacana A história dos youtubers Os motofilmadores Que nada mais são do que os youtubers Focados no mundo da moto Eu acho um negócio super bacana Super saudável E especialmente Esse amadurecimento Da galera que fazia muita loucura E vem aos poucos Migrando pra um lado Muito mais orientação Dica, entretenimento E lazer Valeu Valeu, Bruno Obrigado E a Motoschool Está à disposição lá Ela tem escola Pra quem nunca andou Aí a partir de você Fazer a escola Você tem o direito De participar de tracks days Aí você vai evoluindo De categoria E é muito legal É lá que você aprende mesmo Você acha que Que sabe tudo E não sabe nada Cachorrão Mais uma palavrinha Pra essa rapaziada aqui Pessoal A questão é justamente essa Renovação, né Você vê a Gigi aqui Com sete anos de idade Quantos anos você está, Gigi? Nove Nove, ó Estou de sacanagem Nove anos de idade E o cachorrão aqui Com quarenta e sete Bruno Corano também Que já passou da idade Também Com piloto de ponta, né E hoje a gente se vê brigando Com meninos de vinte anos Vinte e dois anos Que é o Eric Granado, por exemplo Que hoje está liderando o campeonato Então precisa de mais garotos Mais pilotos jovens Pra levar o motociclismo Pra fora do Brasil Esse nome, né Como o Alexandre Barros Fez muito bem Ele foi o cara que mais Levou o nome da motovelocidade brasileira Pro mundo afora, né E criando agora Com essas categorias A Junior Cup As demais categorias A CB500 São categorias Onde vai proporcionar Mais experiência Pra esses jovens Pra chegar ao Ao top, né Que é a Superbike Pro E um dia Quem sabe Representar o Brasil Lá no MotoGP Junto com Valentino Rossi Mark Marques Todo o pessoal Então é isso aí, galera Parabéns a todos aí E continuem esse trabalho Maravilhoso Que vocês têm feito Na internet Que é a divulgação E acima de tudo A utilidade da informação O esclarecimento Tem sido muito importante Pra muitos aí Que andam de moto Automaticamente A segurança De todos eles Na estrada São melhoradas É isso aí, galera Acompanhando o tiozão aí Que o evento Hoje tá show, hein Vai, vai, vai Vai, 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 vai E a presença de Suzane Carvalho Aqui, tudo bem? É... Mais uma piloto Não se fala pilota É piloto É... Não tô falando errado A Suzane também É um exemplo aí De superação Ela vem de várias categorias De carro, fórmula, moto Já dirigiu caminhão? Já dirigi nas ruas De estrada Tudo bem, pessoal? Ó, isso aqui é só A abertura de um evento Que eu tenho a certeza Que vai ser muito bacana É a primeira edição Do tiozão motoshow Que eu acredito Que veio pra ficar Está apenas começando Mas eu acredito Que veio pra ficar Mais tarde a gente Vai fazer uma palestra Falando sobre viagem de moto Nada de chato, não Só coisa boa Só coisa legal Falando de viagem de moto Mas façam uns vídeos bacana O importante é Todo mundo tá no astral Muito bacana aqui E falando de velocidade De carro, de moto, de motor De tudo isso que a gente gosta Divirtam-se E Suzane quer dar o... O seu endereço É... Internáutico Vamos dizer assim, né A Suzane tem uma TV na internet Onde ela passa várias... É... Vários ensinamentos Instruções E ela é... É... Estrutora De Fórmula V Não é isso? É uma categoria aí Com apoio do seu Futebol de Júnior É isso? Exatamente É... Vocês estão me vendo assim Meio que me desfila Que eu tô chegando Direto da estrada Viu, ó... Protetor de coluna Tudo que tem direito Pra andar na estrada É... É a mesma coisa na Fórmula V Em quatro rodas É um carrinho de Fórmula Aquele que a gente parece iniciante E tal... Mas muito divertido Eu corro nele também Não só sou instrutora Como eu corro nele também E quem quiser Hoje infelizmente Não deu tempo Da gente trazer o carro Que tava planejado Da gente trazer Mas é muito bacana Meu site Suzane.tv É a minha TV Onde tem os vídeos bacanas De teste De moto Carro E etc E tal Que vocês podem se divertir E dicas de pilotagem também Claro Obrigado Suzane Pela sua presença E... Não tenho mais nada a falar Só estou extasiado Emocionado Procurando Cachorrão Suzane E todas as pessoas Que passaram aqui pelo palco Todos os motofilmadores Motofilmadoras, né? Porque acho que tem um feminino Não é que nem piloto, né? Que não tem um feminino E... Assim Espero ter contribuído aí Né? Pro pessoal Uma união novamente Aí da motofilmagem, né? Porque Houveram várias desavenças aí Por questões de De ego De... E acho que Foi tudo acertado aqui hoje, né? E... Nós somos realmente uma família Divulgamos É... O nosso trabalho Cada um de um jeito, né? É... Eu sou fabricante de escapamento Divulgo os meus produtos no YouTube E faço do YouTube Um... Um hobby pra mim Que é meu prazer De filmar a minha rotina Indo vindo pra casa Enfim, é isso aí Agradeço você, Bruno Como eu falei Você podia estar na sua casa Descansando Na beira da piscina Mas tá aqui com a gente Pegou uma estrada Eu sei que deve estar Mal atirando se tá aí fora Obrigado, Suzane Obrigado, cachorrão É... Vocês fizeram a diferença Aqui no evento Muito obrigado A todos vocês aí E vamos que vamos Salve, locutor Gigi quer falar Ela não fala Mãe, envergonhada Mãe Calma Calma Fala Vou entrevistar ela Então vai ficar mais fácil Fazendo a pergunta pra Gigi Ela pode responder Qual é a emoção De estar numa moto Ah, é... É muito grande E pra você Você disse que você tem sonhos aí Não é? Aumentar aí o tamanho da sua moto Tudo mais É isso mesmo? Sim Tá, e como é que é o preparo De uma jovem como você Pra poder encarar aí Um campeonato Você gosta disso? Amo Ama, de paixão Sim E tem o incentivo do papai E da mamãe também? Sim Muito bem Então tá falado Era de poucas palavras Mas manda muito bem Aí numa moto também Uma salva de palmas Aqui a essa jovem Representante aí Com certeza Um futuro da moto Velocidade também Nossa cidade E claro Parabenizando aqui Esses profissionais Aqui da velocidade Essa referência aqui Que é o tiozão Uma referência também Com certeza Pra todos que estão aqui E é uma festa Em Indaiatuba Reunindo todas essas feras Nós só temos a agradecer mesmo Não é tiozão? Obrigado, obrigado Bruno, queria que você encerrasse Sei que a sua participação Sei que você tem a sua agenda Pra cumprir Não, não pode mais nada É... Dá a última palavra pra gente Mais uma vez Deixando aqui O nosso agradecimento É... Pela sua presença aqui Gratificante ver você aqui Muito obrigado Hoje é um dos dias mais felizes Da minha vida Por ter todos vocês aqui Muito obrigado Muito obrigado Eu acho que a mensagem final É muito mais pra você Mas que a galera Vai ouvir também A gente se conheceu Alguns anos atrás E eu já te acompanhava Do Youtube E eu acho que Essa iniciativa É um negócio especial Acho que Como a Suzane falou Que vai Com a sua motivação A coisa vai começar A ganhar corpo Tenho certeza Que o ano que vem Vai ser muito maior Do que o primeiro O primeiro sempre É mais difícil É tudo muito novo Essa história do Guinness Eu achei um barato E... E eu vim Independente Da nossa amizade Tudo porque É um mundo Que eu estou descobrindo Hoje os pilotos Mais velhos Que daqui a pouco Vão parar Igual eu e o cachorrão A gente se preocupa Em continuar No mundo da moto Seja dando palestras Dicas de pilotagem Ou fazendo uma série De coisas E o... Meu canal do Youtube É um negócio Que eu quero dar mais ênfase Então eu vim Justamente pra conhecer Porque você É meu aspiracional Nesse sentido Então Vim pra conhecer O ano que vem Vamos tentar Armar mais ações aqui Integrar mais os eventos Eu acho que eles se complementam Né? E fazer alguma parceria Que os seus visitantes Possam ir pras arquibancadas Lá do Superbike Vamos inventar uma série de ações Como a gente já vem fazendo E até lá Vamos deixar a Gigi mais afiada Aí pra dar um show Aí no discurso dela Valeu galera Obrigado Obrigado Obrigado